Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Com nós, conto tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, bom dia gente. Termina a onda agora, amor? Eu tô indo fazer minhas unhas, né amor? É, a Lu só conseguiu um horário de hoje, de seis e meia da manhã, foi amor? Foi. São seis e meia da manhã agora, hoje é terça-feira. E tô levando ela lá pra fazer, lá no espaço da menina. Fazer as unhas aí, as unhas de noiva. Isso. E galera, aí quando voltar, a gente também já mostrou os presentes que a gente ganhou, né amor? Isso. Mas agora de manhã, a Lu vai lá, eu vou resolver umas coisas sobre pintar a igreja, que tá em cima da hora e realmente foi deixado pra última semana, né? É. Porque tava com medo de chover e estragar a pintura e tudo de novo. Mas ainda estamos com medo de chover, porque todo dia tá marcando presão de chuva até quinta-feira, né amor? Principalmente hoje, né amor? É, hoje já tá marcando muito, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou deixá-lo lá, vou lá na igreja, ver como é que tá as coisas lá, como é que a frente da igreja tá. E Deus quer que dê tudo certo, né amor? É sim, gente. Aí, passa lá quem? Uns três horas fazendo, né? É, mais ou menos. É o tempo de eu ir lá no pilãozinho e voltar, beleza? Então é isso aí, acompanha o vídeo e vamos embora. Olha gente, voltamos aqui, né amor? Acabamos de chegar, né amor? Isso aí. Unhas prontinhas. E aí, gostou? Demais, amor. Mostra aqui. Dignidade recuperada agora. Um ex-engel, é? É, ex-engel. Mostra o detalhe, é porque tá... Escolhi um bem claro e bonitinho, não foi? Foi de noiva, amor. Isso aqui é pra noiva. Linda, viu amor? Escolhi um bem noivinha. Aí, ó. Metiu bem. Aí a dos pés não deu tempo pra mim fazer não, não foi? Foi. Aí eu vou fazer, acho que amanhã. É, com a minha irmã, né? É, com a irmã dele. Minha irmã faz também, gente. Aí, ela vai vim de Palmeira pra fazer... A gente olha as coisas de mãe, né? É. Desculpa, gente. Eu sou o Lucio aqui. E fazer as da Lu também. É, ajudar. E ajudar um bocado de coitinha aí pra fazer, né? É. A gente tá quase doida. Essas coisinhas que a gente precisa fazer, ela fazia no palito. Era. Esses detalhezinhos que a gente tá fazendo aí. É, fazer bem rápido, né? Que ela gosta desse negócio de artesanato. A gente já não... A cara do menino também, né? Aí o Felipe não deixa. Mas a gente fica com o Felipe. Eu preferi ficar com o Felipe do que fazer isso aí. Bom, velho, né? Quando ela chegar amanhã... É. Você já vai ter tempo, né? Pois, gente. Quando ela ajudar a gente, né? Isso. E hoje, ela vai estar de... Chegou um presente domingo, não foi? Foi. A nossa amiga Catiane. Catiane. Lá de Rainha Isabel, né? É. É. Cátia Melo, a gente chama ela. Aí ela pediu pra gente ir lá pegar o presente e tá aí. A gente vai abrir agora, né, irmão? Quer dizer, ó. Tá aqui, ó. A Luco vai abrir aí. É bem pesado, viu? Eu peguei ainda a moto. Aí a gente só vem buscar a lembrança de vocês. Eu também acho. Ela tem loja dessas coisas, né? Tá aqui. Eita, amor. Chicas. Com... Os sozinhas? Os pratos não é? Abra aí pra gente ver. Por isso que eu vi que tem um pesado. Sabe? Olha, gente. Ainda mesmo, viu? Vou pegar aqui pra você ver. Chicrasinha pra tomar café. Isso aí, viu? Eita, Catiane. Gostamos, viu? Vinda, viu? Obrigada, gente. Gostamos mesmo. Os pratinhos. Tem um detalhe nos pratinhos também, desenho? Parece que tem. Tem, ó. Tem. É uma florzinha, ó. Olha. Bem detalhada. Ele bota as xícarazinhas em cima pra gente ver como é que fica. Olha aí, ó. Tomar aquele cafezinho aí que você gosta. A Lu é viciada em café, gente. Eu gosto, mas é pouco. Agora a Lu... Parece que eu parei mais de tomar agora com a rotina nossa, não é? Daqui, né? Da rotina. Mas quando morava paraíba? Direto. Amanhã também tomava que eu tomava muito café, gente. Eu era viciada de verdade. E mesmo assim, a gente tem sono. Eu não consigo. Se eu tomar café... É. O café não me tira o sono, gente. Se eu tomar assim à noite, não tira sono, não. E se eu tomar a tardezinha, também não tira. Pode descer café, composta. Pode descer café. Pô, Catiana, muito obrigado, viu? Deus abençoe, né? Muito obrigado, gente. Amo. Isso aí. Dia 22 estaremos lá, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá chegando a mim, né? Não. É. Falar em dia, gente. Então, como o dia tá aqui hoje? Tá batendo chuva, né, amor? Formado pra chover à tarde. Eu e o Padre de Tânia, vamos pintar a igreja agora, à frente da igreja. Já passei na rainha e comprei umas tintas. Tá? Linha já, uma tinta. A azul da mulher da igreja comprou. E agora vamos ao segundo presente, né? Esse daí foi de Ozaí. Ozaí, é. Se você conhece mais, né? Eu só conheço de bicha, né? É da esposa. É a esposa de um primo da gente. Os dois já são primos ainda. Primo terceiro. Acho que terceiro grau. Esse é um primo de mãe, mais perto. Ozaí e Zé de Margarida. Também estarão no nosso casamento, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? É. Tem muita gente, assim, falando já, que vai dar em dinheiro também, outros, né? É. A gente recebeu, acho que uns quatro essa semana, seu amor. Sim. Não fiz nenhum, meu Deus. Olha. E o pessoal tá sendo criativo, viu? Tá dando umas coisas que a gente não tinha, né? É. A gente já tem baixa coisa em cozinha, né? É. Mas tá variando. É, pronto. Essa a gente não tinha desse tipo aí. A gente não tinha. Maravilha. A gente tinha delas. São quantas? É duas ou três? É duas. Duas tiras aí pra ver. Tirar o que é o que é mais ruim. Ó, vai em frizz e vai em micro-ondas. O que é o que tem que dizer? Nesse outro. Frizz, micro-ondas, forno. Mas, Pia, tá vendo? E no lavar a louça também. Que agora tem uma maquinazinha pra lavar a louça, né? É. Aí vai no lavar a louça também. Mas, Pia, olha. Muito obrigado, o Zé de Margarida. Ah, a gente amou, Zé. Muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Que lindo. Eu não tenho visto não dessa por aqui ainda. Eu já tenho visto, amor, já. Quando eu fui comprar aquela outra na rainha, tinha lá, mas não tinha a tampa. Tinha uns com a tampa de vidro. É. Né? Essa de plástico é boa. Essa aí fica de lá, põe a lasanhazinha. É. Pra duas pessoas. Não é? É sim, eu põe pra lasanha que é a lasanha. Tá vendo? Olha, gente. Coisinha linda. Mais dois presentinhos aí chegaram pra gente hoje aqui. E tá chegando, gente, vários. Assim, tem pra gente buscar no correio, bocado, né, amor? É. Então, se comendo também, né? É. Tanta coisa, gente, pra gente resolver. Tem que ir na cidade da manhã buscar o quê? Meu vestido e seu terno. Você vai deixar onde esse vestido? Não. Deixar ali esconder. Agora você nem ouve se olhava. Você vai trancar no quarto desse. Mano, não vou olhar não. Não, não vou olhar não, gente. É só no lado da minha. É. Meu terno, você já sabe qual é, né? É. A cor e tudo. O pessoal aí é que vai ver no dia a diferença. Eu postei esses dias uma foto no Instagram, mas desisti. Não, só no dia, né? Só no dia. Gente, abri aqui agora. Comprei também mais uns displays ali. Eu trouxe os colores de casa, amor. Eles. Pega lá. O calor, gente, tá de matar. Ué, não se move uma palhazinha. Eu vou lá na igreja agora. Já fui de manhã e mandei filmei. Tem um som ligado lá perto. E aí eu usei display pra gente pintar outras coisas que faltam, né? Comprei só a bunda, não foi? Foi. Agora eu comprei logo. As coisas só dá quando sobra, né? O que é que tá? Lixa e uma tinta óleo pra pintar as cruzadas da igreja. Que a moça que toma de conta, a senhora Dona Vera, ela comprou as outras, mas ela esqueceu de comprar essa daí. A gente, ela pediu pra gente comprar essa na rainha. Tanto as lixas quanto a tinta óleo, né? A Patrícia foi na rainha buscar o pincel. Eita, os pincel. Pegasse não? Ou foi ele que ia pegar? Eu esqueci de pegar o da cara de vó, a buchinha nova, é. Eu vou ter que arrojar pro lado novo. Aquele que tá aí embaixo, não? Não. É do rolinho, é? É, pincel de rolo. Ah, do rolo, né? Então você vai pular, né? É, vou pular, mas a estrada é melhor também. É, eu tenho muita porteira pra ir abrindo, né? É, já agiliza mais o processo, né amor? É, é isso aí. Então é isso aí, gente. Agora eu vou girar a câmera pra gente encerrar o vídeo aqui com vocês. E vou cuidar das minhas correrias. Lu, também tem um bocado de coisa pra fazer ainda aí. Uma lembrancinha pra acostumizar ainda. Tem um bocado de coisa. É, gente. Tá chegando a hora. Pronto, gente. Voltando aqui pra vocês pra encerrar o vídeo, né amor? Isso. Agora, vou começar a desfazer as coisas que tem que fazer. Morrendo de calor aqui. Lu, agora também tem muito o que fazer, né amor? Tem outras coisas que eu vou fazer. Vou terminar outras coisas ali também de lembrança. Isso. E aí, gente, é correria, correria. Até quando chegar o dia... Até no outro dia. Até quando passar o outro dia. É. No outro dia que tem correria índia. Depois são essas correrias pra entregar a roupa de novo. É. Porque tem uma moça que alugou teu vestido. No outro dia foi. Eu aluguei o meu, aí já foi alugado de novo, gente. Então eu tenho que fazer tudo pra levar na segunda. Mas segunda é Natal. Acho que vai estar tudo fechado. Mas a menina falou que era pra lavar logo. Lavar? Lavar. Eles lavar, né? É. Ah, sim. Levar pra eles lavar. Eles lavar, sim. Você que era pra gente lavar aqui? Não, não, não. Não dá mais. Pois tá bom. Então a gente vai ter que dar um jeito de entregar esse vestido antes também. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Só sabe quem já casou aí. Sim. Né? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.